Outro acidente foi registrado na BR-381, próxima cidade de Periquito. Três pessoas ficaram feridas, entre elas a condutora do carro que bateu em um caminhão. O acidente foi no quilômetro 199 da BR-381, próxima cidade de Periquito. O veículo sedã com placa de contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, ficou completamente destruído, depois de colidir contra esse caminhão MUC. O motorista do caminhão não quis gravar a entrevista, mas contou que a motorista teria perdido o controle do veículo depois de fazer uma ultrapassagem. O carro teria rodado e batido de frente no caminhão. Ele nos relatou que a mesma teria feito uma ultrapassagem e perdido o controle do veículo e vindo a colidir com o seu carro, segundo relatos do motorista do caminhão. O condutor do caminhão não se feriu. Já a motorista do automóvel, uma mulher de 40 anos, e os dois filhos dela, uma criança de 11 e uma adolescente de 15, foram encaminhados ao hospital de Patinga. Chegando no local, fomos informados pela equipe do SAMU que todos os ocupantes já estariam, seriam sido retirados do veículo. A condutora que teve uma fratura completa no membro superior esquerdo e os outros dois ocupantes, filhos da mesma, foram conduzidos pelo SAMU até a cidade de Patinga, no hospital Márcio Cunha. Só lembrando que o hospital Márcio Cunha não informa o estado de saúde dos pacientes, apenas para a família.